Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo Valdir, eu trago notícias todos os dias aqui do nosso Todo Poderoso Timão. E para você não ficar de fora, se inscreva no canal, deixa aquele like. Hoje eu estou em casa aqui, como vocês podem ver, eu estou no quarto. Mas independente disso, eu tenho que trazer uma notícia, tenho que trazer informações. E hoje eu queria passar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Cara, que jogo do Corinthians, né? Foi muito bom, muito bom mesmo. Gostei do começo ao fim. Eu confesso para vocês que eu não assisti muito, porque eu assisti até os seus 30 minutos do primeiro tempo, porque no mesmo horário eu fui ver uma palestra sobre câncer de próstata. Você, homem, a partir dos 45 anos, vamos se cuidar, gente, porque isso aí mata. Não fica com esse preconceito aí, não. Porque, ai, vai o médico, tal, tamanho do dedo. Não, gente. Mata. Câncer de próstata mata. E você não está matando só você, você está matando uma família inteira. Você, homem, é o pilar da sua casa. Você tem que se cuidar. Então, procura um médico. Se você tem mais de 40 anos, já começa a procurar, já começa a pesquisar. Aí é muito importante isso, tá bom? Mas eu vi os melhores momentos depois. E olha, eu gostei do jogo do Corinthians. Teve oportunidade ali. Aí saiu uma matéria que eu queria passar para vocês aqui. Empurrado pela torcida, o Vitória aproveitou o vacilo do goleiro Hugo, que chutou o chão e tocou fraco na bola. Mas Alejandro avançou para empurrar para o gol e abrir o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Porém, o timão conseguiu se recuperar e chegou a um empate aos 22 minutos. Na ocasião, Depay acionou o garro no meio, que tocou no meio da área para Yuri Alberto avançar nas costas do zagueiro e empatar o jogo. Na segunda etapa, os dois times criaram chances para ficar à frente do placar. Porém, foi o holandês que aproveitou melhor a chance em jogada semelhante, recebendo na área e batendo na saída do goleiro aos 24 minutos para garantir a virada. Com isso, o Corinthians pula para a décima posição com 41 pontos e abre 7 pontos de distância para o Atlético, que é o primeiro dentro do Z4. E entrou na zona para a sul-americana. Enquanto isso, o Vitória caiu para a décima terceira posição com 38 pontos. O timão vai entrar em campo dia 20 de novembro às 11 horas da manhã na Neoquímica Arena. Agora, estamos na décima posição e quem sabe morder ali uma Libertadores, né? Você que duvidava do Corinthians, que achava que ia cair para a Série B, aí ó, estamos na décima posição. Então, se continuar esses resultados, essa soma desses resultados, nós podemos pegar uma Libertadores. O Corinthians está jogando muito. E, mais uma vez aqui, Yuri Alberto, fica no Corinthians, rapaz. Você, Memphis Depay e Garro, vai ser o trio, meu, que vai parar esse Brasil aqui em 2025. Vocês vão cansar de fazer gols. Imagina vocês no Paulistão. Cara, aí vai começar o brasileiro. Depois tem a sul-americana. E quem sabe Libertadores. Meu, o Corinthians é maior do que o Southampton, do que o West Ham. Não sai agora não, pô. Segura. Segura que vai vir propostas melhores para você, Yuri Alberto. E você, que está me assistindo até agora, o que você achou do jogo do Corinthians? Coloca aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. Um grande abraço. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.